É bem assim que a gente tá Com mansão na beira-mar Na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar dinheiro É bem assim que a gente tá Com mansão na beira-mar Na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar dinheiro Vim de uma quebrada pobre, mas minha rica vontade fez correr atrás do corre Não seja lá que vá em frente que nem eu, tive muita fé em Deus, olha o que que aconteceu Antigamente era só rolê de bike, agora é nave na pista de Amarok Porsche Cayenne em mil e sem pra cimbra, olha como é que nós tá Nessa vida nível A, que é bem assim, é bem assim que a gente tá Com mansão na beira-mar, na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu, nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar, dinheiro É bem assim que a gente tá, com mansão na beira-mar, na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu, nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar, dinheiro Mas só que na escola ela nem me dava bola Agora chora porque o mundo dá volta Antigamente era não atrás de não, hoje não existe não Ela come na minha mão, indo e vindo nessa vida muito viria E nela sempre eu serei um aprendiz Passa o cartão, sem limite pra sonhar E quem sonha chega lá, tamo aí pra confirmar É bem assim que a gente tá, com mansão na beira-mar, na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu, nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar, dinheiro É bem assim que a gente tá, com mansão na beira-mar, na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu, nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar, dinheiro E hoje eu posso te contar, dinheiro